A angústia de Cristiane que saiu de Dourados para cuidar do filho internado no hospital universitário é pela demora na realização da cirurgia considerada de risco. Ele foi operado, assim que chegou, ele foi operado, eram umas nove, nove e pouco da noite ele operou. E colocaram uma tração no pé dele para segurar até a próxima cirurgia. E aí essa cirurgia possivelmente seria no domingo, que isso foi numa sexta que ele operou, seria no domingo. Só que daí chegou no domingo, ele já tinha feito o jejum dele e tudo, chegou no domingo e o médico disse que não poderia fazer essa cirurgia. Porque não tinha tal placa, que teria que esperar de dois a três meses, que iam fazer a licitação. E a gente ficou esperando, esperando, esperando e ele com muita dor, reclamando e eu lá em Dourado sem saber o que fazer. Larguei tudo lá e vim para cá. Fora a possibilidade que ele tinha de perder o pé. Luiz Henrique está imobilizado sem poder andar e nem tomar banho, enquanto aguarda a cirurgia que poderá acontecer na próxima quarta-feira. Mas que depende ainda da autorização do diretor do hospital. Possivelmente quarta-feira, se o diretor do hospital liberar, vai sair essa cirurgia. Porque já tem uma espécie de um tubo, alguma coisa, só está esperando uma plaquinha, que essa plaquinha chega na segunda. Precisa da liberação desse diretor, porque tem cinco pacientes na frente. Só que esses cinco pacientes, a maioria deles estão andando. Meu filho não anda. Meu filho está lá em cima da cama com o pé para cima. Não mexe nem os dedos.